Então, ontem, domingo, dia 24 de março, depois de mais de 2 mil dias, foi descoberto pela Polícia Federal quem foram os mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Um crime terrível que aconteceu em 2018, lá no Rio de Janeiro, e que, aparentemente, nesse domingo, teve um desfecho, teve uma resolução. E aí, para poder, enfim, retomar o estudo sobre esse caso, porque é um caso que, primeiro, faz muito tempo, e eu acho que também, para poder fazer um comentário lá um pouco mais para frente, porque eu acho que a gente precisa contextualizar algumas coisas primeiro, a gente viu que os envolvidos, as pessoas que a Polícia Federal colocou que são as envolvidas no assassinato da Marielle, são autoridades políticas e pessoas também das forças de segurança. Um deles, inclusive, que era um dos caras que nomeou o delegado para poder averiguar e investigar o assassinato dela. Então, para a gente poder conseguir ter esse remember, para a gente poder conseguir entender qual é o contexto em que essa parada surgiu, eu acho que é muito importante a gente analisar a cronologia desses eventos. Antes de começar, propriamente, a analisar essa cronologia e analisar o significado político do assassinato da Marielle, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, tá bom? Não se esquece. E também de dar uma olhada nos links aqui da descrição com a sessão de membros e também o curso básico de história e formação política. Então, olha só, eu separei aqui uma matéria que é daquele site Poder 360 para a gente dar uma olhadinha na cronologia desse caso. Então, só para a gente poder relembrar todos os momentos importantes sobre as investigações sobre o caso Marielle, que foi um crime que, de alguma maneira, chocou o Brasil. Um crime muito, muito violento, muito, muito violento, e que parecia, né, acho que acabou ganhando um contorno de algo muito na imaginação popular que só aconteceria em filme, que só aconteceria em série, uma parada bem dramática, assim, né? Então, eu acho que essa perspectiva, ela impactou muito a forma de como esse crime também foi utilizado como plataforma política de vários agentes da direita no Brasil. Sobretudo lembrar aí, por exemplo, o caso do próprio MBL, que espalhou fake news a respeito do envolvimento da Marielle Franco com o tráfico de drogas. A gente pode falar também de como o caso da Marielle Franco foi substancialmente utilizado pela família Bolsonaro como uma forma de menosprezar os eventos e menosprezar a política que era necessária ser feita para a população do Rio. Enfim, né? Tiveram vários momentos aí em que o assassinato da Marielle, em que esse fato político se tornou um fato político que foi debruçado em muitas vertentes, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Só para a gente relembrar, né, as três pessoas que estão envolvidas, os três suspeitos que foram presos pela Polícia Federal acusados de terem mandado o assassinato à Marielle são os irmãos Brazão, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Um deles é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O Chiquinho Brazão é do União Brasil, deputado federal. E também eu vou querer dar uma palavrinha depois sobre o União Brasil. Especificamente, eu acho que é importante a gente ver isso. E o Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e um dos caras que era responsável por tocar a investigação. Olha só, quem diria que um agente do Estado estaria envolvido em um processo que remete a um assassinato político? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Vamos lá. Então, no dia 14 de março de 2018, Marielle é morta a tiros no bairro do Estácio, região central do Rio. Também morre Anderson Gomes, motorista que dirigiu o carro. Dois dias depois, a Polícia Federal diz que investigará o caso junto à Polícia Civil. No mesmo de imagem de câmera, mostra um carro seguindo as vítimas. Dia 19 de março, teve as mobilizações em protesto contra o assassinato que começam a ser realizadas. E aí, essas manifestações passaram a ser muitas vezes anuais, dessa memória. Uma testemunha diz que policiares participaram do ataque a tiros. Polícia Civil do Rio de Janeiro usou o local do crime. Nossa, dois meses depois. 14 de novembro, Polícia Civil conclui haver três pessoas no carro de onde sairão os tiros contra a vereadora. dia 12 de março. Ó, e já passou aqui um ano. Já foi um ano de brincadeira. Então, eu acho que aqui é muito interessante e importante a gente observar o quanto o assassinato da Marielle foi um processo que politicamente foi propositalmente também atrasado pelas forças investigativas nesse caso. Justamente porque era algo que de alguma maneira traz um incômodo, né? Porque você tem ali o envolvimento de um dos chefes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, esse processo de investigação foi propositalmente atrasado. Mas aqui, ó. Completou aqui quase um ano. Policial Militar Reformado Rony Lessa é preso pela Polícia Civil. Caralho, já faz... Já faz três... Já faz cinco anos que o Rony Lessa foi preso? Cinco anos? Porra, eu lembro disso, velho. Eu lembro disso. Que isso? Que loucura. Ó, a Procuradoria Geral apresenta a denúncia contra o Domingos Brazão. Então, teve uma denúncia presença antes. O delegado federal Hélio Christian é acusado pela PGR de tentar atrapalhar as investigações. No dia 30 de outubro de 2019, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que porteiro que mencionou o nome do então presidente de Jair Bolsonaro mentiu em seu depoimento sobre a morte de Marielle. Também no dia 30 de outubro a oposição critica a possibilidade de federalização do caso e menciona o suposto interesse de interferência do então Ministro da Justiça Sérgio Moro. No dia 1º de novembro a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro Carmen Elisa Bastos de Carvalho deixa a investigação depois de fazer campanha para Bolsonaro. Ó, que legal. No dia 23 de dezembro o STJ abre prazo para manifestações familiares sobre a federalização do caso. Então, não vale aqui lembrar que em 2019 a gente já tem o Bolsonaro na presidência da República já temos o Bolsonaro na presidência da República e aí já existiu esse movimento de tentar federalizar o caso. Por que federalizar o caso? Porque aí com a federalização do caso da PF que estava sob as mãos do Bolsonaro naquele período seria possível você gambelar ainda mais as autoridades. Então, eu acho que é muito importante a gente observar que esse processo de investigação ele é constantemente interrompido e atrapalhado pelas autoridades justamente porque essas autoridades têm de alguma maneira interesses que estão articulados e coadunados com os interesses das pessoas que supostamente mandaram matar a Marielle. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente observar, gente porque eu vi também muita gente nos programas de noticiário, né? Eu até vi no Fantástico ontem na Globo no finalzinho do programa e tal e vi também outras personalidades políticas falando a gente precisa lutar contra esse tipo de mobilização esse tipo de coisa porque a gente está vendo que isso está corrompendo as instituições e está derretendo o Estado derretendo as instituições do Estado Democrático de Direito e aí é aquela má notícia, né? É aquela má notícia para você. É o Estado funcionando a todo vapor, né, gente? É o Estado é a organização do poder político a organização do poder político burguês funcionando normalmente normalmente porque por mais que o assassinato da Marielle tenha sido um evento absolutamente bárbaro, né? E absolutamente terrível terrível, absolutamente terrível é um assassinato que tem como pano de fundo um crime de caráter político um crime de caráter político e que está ligado segundo a investigação da Polícia Federal ao processo de uma lei que o Chiquinho Brasão estava passando uma lei que iria aumentar e regularizar o comércio de lotes na Zona Oeste do Rio de Janeiro zona de milícia então isso é um assassinato isso foi um evento um assassinato de caráter político tá ligado? E utilizado utilizando os meios os aparelhos do Estado de maneira até mais muitas vezes em paralelo porque são pessoas diretamente desenvolvidas na gestão do Estado na gestão institucional só que essa gestão institucional é uma gestão institucional que é feita com a utilização de aparelhos paralelos e que garante o cumprimento desse tipo de coisa da mesma maneira como a gente vai ver por exemplo lá na Bahia uns meses atrás quando a gente teve o assassinato de, na verdade o atentado o assassinato de uma liderança mas o atentado contra duas lideranças indígenas feitas por fazendeiros e latifundiários locais locais e que teve apoio das forças de segurança então eu acho que é importante a gente observar que essa mobilização desses grupos de institucionalidade que mandam matar que mandam fazer essas operações são grupos de que de alguma maneira tem interesses políticos e interesses econômicos nisso aí fica a questão uma questão que é muito importante uma questão que é muito importante o domingo do Chiquinho Brasão eram duas pessoas envolvidas de alguma maneira nesse processo de mandar matar a Marielle e a suspeita que a Polícia Federal tem é de que ele mandou matar porque a Marielle era segundo as investigações do infiltrado do infiltrado no PSOL da operação deles uma pessoa que era contra essa lei de zoneamento essa lei de lote de loteamento da Zona Oeste aí eu pergunto uma coisa para vocês uma coisa importante para vocês é só Chiquinho Brasão que iria ser beneficiado com esse projeto de lei ou a gente está falando também de outros grupos envolvidos na venda e no loteamento dessas terras a gente está falando de uma estrutura econômica que está se beneficiando dessa mobilização da mesma maneira como é uma estrutura econômica que se beneficia da tentativa de tomada de terra desses grupos indígenas tá ligado desses lugares desses locais que tem as terras demarcadas da mesma maneira como são esses interesses que estão por trás do assassinato em Eldorado dos Carajás então eu acho que é importante a gente ver isso sinalizar isso o quanto esse assassinato o quanto essa operação ela faz parte de um caráter político e econômico de como a organização da luta de classe se dá porque é o interesse da classe dominante em expandir a sua propriedade de terra em expandir os seus negócios que leva a essa articulação e que permite que crimes como esses aconteçam crimes como Eldorado Carajás a Marielle os indígenas da Bahia e qualquer outro lugar que a gente possa encontrar esse tipo de evento então isso é bastante importante a gente reparar perceber né esses eventos esses assassinatos esses crimes eles tem um pano de fundo completamente político completamente relacionado na disposição de como a luta de classes está se desenvolvendo dentro de cada contexto então é muito importante ter isso em mente é muito importante ter isso em mente porque a gente entende que a operação institucional e a operação de como o Estado vai lidar com isso está diretamente articulada com os interesses da burguesia diretamente articulada com os interesses da classe dominante da qual esses políticos e policiais civis também fazem parte e que se beneficiam desses negócios é muito importante a gente entender que isso não é a exceção mas a regra eu acho que é importante a gente entender isso porque todos os grupos que são de alguma maneira prejudicados explorados que são de alguma forma espoliados do seu direito de exercício da cidadania plena e qualquer coisa assim que vivem um estado de exceção é preciso que a gente entenda que esse estado de exceção que essas pessoas vivem é o estado da realidade e é isso é o Estado e essas organizações e esses grupos se utilizando dos aparelhos do próprio Estado para poder garantir e assegurar seu domínio é muito importante muito importante e o que revela para a gente é claro algo que o nosso calvo calvo mestre aqui ó calvo RPG mestre estava certo né o estado tem caráter de classe não tem jeito o estado tem caráter de classe e portanto a operacionalização dele vai funcionar de acordo com as necessidades que essa classe dominante tem para com seus interesses então é muito importante entender isso de saída entender isso de saída que o estado nas mãos da classe dominante é um estado que vai viabilizar projetos como esse é isso vou continuar lendo a cronologia aqui em 2020 no dia 30 de junho a polícia civil compra operação contra grupos suspeitos de envolvimento polícia indicia a Rony Lessa por tráfico de armas mano mais de um ano depois indiciou o cara olha a morosidade dá pra ver? é isso o STJ nega pedido da PGR para federalizar o caso 18 de julho de 21 PF prende mulher de Rony Lessa por tráfico internacional de armas e aí é muito foda né cara porque você percebe que todas essas operações todas as operações de corrupção de tráfico de armas tem dedo do envolvimento de gente profundamente ligada ao estado sabe é isso porque é importante a gente entender que o estado ele é essa expressão dos interesses da classe dominante pra gente não pra gente não achar que esse tipo de mobilização do estado vem dele per si vem dele porque ele é feio bobo e chato sabe dia 29 e 30 de julho homenagem a Marielle é vandalizada em São Paulo nossa é verdade teve isso ainda as promotoras as promotoras Simone Sibili e Letícia Emili deixam a força tarefa que investiga as mortes o ministério público do Rio de Janeiro pede prisão preventiva de Rony Lessa por lavagem de dinheiro e o cara solto e é isso e o bagulho rolando e o bagulho rolando 14 de março de 22 as mortes completam 4 anos em 14 de março também o STJ rejeita pedido pra absolver o policial militar reformado Rony Lessa e um negócio eu vou terminar de ler 22 e vou fazer um outro comentário Acontece uma coisa que eu acho que a partir da ascensão do governo Lula há um processo de aceleração com relação às investigações mas eu sinto que durante o governo Bolsonaro houveram essas movimentações tanto do Ministério Público do STF do Judiciário brasileiro em tentar colocar mini conquistas sobre o caso Marielle pra dar aquela apaziguada na situação pra galera não encher tanto saco eu acho que isso foi uma coisa de fundo também mas aqui e aí no dia 11 de janeiro o Ministro da Justiça Flávio Dino diz haver conversa para federalizar o caso e aí justamente porque nesse processo de federalização a ideia seria acelerar as investigações utilizando os recursos da Polícia Federal aí aqui continua Dino instaura inquérito na PF então já federalizou Polícia Federal faz nova operação e prende mais um suspeito de envolvimento no assassinato ex-policial militar Elcio Queiroz confessa sua participação na morte da vereadora em delação premiada afirma que a execução foi feita por Rony Lessa Dino afirma que solucionar o caso é prioridade do presidente Lula Dino afirma que caso Marielle será resolvido em breve então ó a partir do processo de federalização do caso teve uma aceleração bastante incisiva dá pra ver aqui aí aqui em 2024 que é o momento atual dia 28 de fevereiro PF prende suspeito de destruir carros dos assassinos dia 14 de março a investigação chega ao STF depois de 6 anos no dia 15 o Alexandre de Moraes é determinado relator do caso no dia 19 Moraes homologa a delação premiada de Rony Lessa ou seja a informação dele ia valer no dia 24 a PF prende mais 3 envolvidos acusados de mandar matar Marielle Franco e também no dia 24 o ministro Lewandowski diz que as investigações serão encerradas então aparentemente o caso Marielle foi resolvido aparentemente a gente tem a resolução final do caso isso é muito importante é muito importante porque a gente consegue dar uma resposta a um assassinato absolutamente bárbaro a um evento absolutamente terrível e eu acho que de alguma maneira também cria uma certa ideia de justiça feita mas eu acho que justiça feita e vamos ver como que isso vai se desenrolar porque a gente está falando também de outras pessoas que estão de alguma maneira envolvidas nesse processo outros grupos privados grupos que estão ali com interesse na venda de lote de terra na zona oeste do Rio Parará, Piriri, Pororó é então exatamente Giovanni eu particularmente acho que é aquela coisa assim é um desfecho de investigação é um desfecho muito importante e não sei acho que fica esse gostinho de é isso sabe acabou já era mas enfim eu acho que esse processo que vai acabar levando a resolução do caso da Marielle ele é muito importante ele é muito importante porque justamente ele vai conseguir dar a voz ele vai conseguir dar uma resposta para esse momento tão terrível que as pessoas todas viveram mas é isso acho que é muito importante a gente entender a gente perceber como o caso Marielle é um caso visível aparente de o Estado ter caráter de classe do caráter de classe do Estado está explícito explícito você vê o quanto essa organização o quanto essa instituição o quanto essa mobilização que está acontecendo dessa maneira está diretamente articulada com esses interesses privados então é didático eu acho que é muito didático para a gente poder perceber o quanto esse caráter político dos assassinatos não só da Marielle mas de outros casos do Brasil também fazem a reflexão com relação a esse elemento o Estado como caráter de classe o Estado como um instrumento de opressão de uma classe sobre a outra e esse caso da Marielle é um exemplo Eldorado dos Carajás é outro o Carandiru é outro o caso da Bahia é outro e a gente vê como esse tipo de ação e esse tipo de mobilização faz parte constitutiva e essencial da dominação da burguesia sobre a classe trabalhadora brasileira e aí